Existem pesquisas que mostram sim que a longo prazo as punições tendem a ser bastante prejudiciais para os nossos filhos. Fato é que tem muitos adultos hoje que sobreviveram aos tapas, aos castigos e a todos os outros tipos de punição, mas tivemos sim muitos adultos que foram impactados por essa criação e que estão aí nas empresas, que são os líderes atuais, que são os diretores atuais e que muitas vezes, depois de um certo tempo trabalhado, deixa eu me descobrir, eu preciso me conhecer melhor, muito tem a ver com prejuízos emocionais de ansiedade, de depressão. Dito isso, é uma escolha sua, é uma escolha enquanto pai e mãe, qual vai ser o seu estilo de criação? Só que eu tenho convicção absoluta que como pai e mãe você está buscando o melhor para os seus filhos. Os pais por si só já são seres que têm uma tendência a se culpar, aonde eu estou errando e numa tentativa de tranquilizá-los eu sempre digo que estamos todos buscando fazer o melhor para os nossos filhos. E se você cometeu até aqui essas atitudes, é porque no seu interior você acreditava sim que isso era o melhor que você poderia oferecer para o seu filho. Agora, se você está oferecendo punições ao invés de consequências e você está vendo que não está conseguindo uma melhora naquele comportamento da criança, na hora a punição ela tende a cessar aquele comportamento por medo, só que a longo prazo aquela criança acaba repetindo ou acaba piorando em outras situações. E a gente vai continuar falando sobre isso na sequência, nos próximos vídeos, eu volto a qualquer momento aqui para falar mais com você sobre o que a gente causa e o que usar de alternativas ao invés das punições.